Eu tô com o buzineiro aqui ó, uma perguntinha pra ele aqui ó, desde quando você tem essa buzina? Essa daí a gente colocou em 2014 no meu Uno e quando eu comprei essa aqui em 2018 a gente passou pra ele. É doido meu amigo, é isso aí ó, que é qualidade, que é uma buzina bacana, passa aqui na sua buzina. Vou mostrar pra você aqui o que foi feito, coisa simples, por quê? Porque a buzina é de qualidade né, a gente tem peça avulsa, então essa peça aqui a gente manteve que tá boa e essa aqui deu uma manutençãozinha, então a gente troca só essa peça galera. E o soque sonzeira da hora, parece nova, quebra tudo de qualidade, é aqui na sua buzina.